Engenheira Civil pela UFMG, Mestre em Engenharia de Produção e Inovação pela UFRJ. Ela tem MBA em Estratégia e Inovação pela COPEAD, na UFRJ, e University of San Diego. É doutoranda em Estratégias de Inovação Corporativa também pela COPEAD. Master Black Belt em Inovação Corporativa pela SGS. Professora Dom Cabral para Modelos Estratégicos na Era Digital. Se você não conhece, Dom Cabral é uma das maiores escolas de negócio do país, uma grande referência, e ser professor lá é sinônimo de muito orgulho e prestígio. Ela é Consulting Director na Deloitte para Lean Inovação e Transformação Digital e é cofundadora do Arroba Inova Simples, plataforma para disseminação da inovação no Brasil. E se a gente está falando de inovação aqui nesse evento o tempo todo e fazendo com esse formato, eu quero agradecer e parabenizar a Glaucia, uma enorme satisfação estar com você aqui e tratando desse assunto nesse momento do evento, né? Fechando com chave de ouro, vamos por assim dizer, já antecipando, dando um spoiler do que está por vir, mas obrigado por estar aqui com a gente, praticando a inovação que você dissemina tanto. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar sobre inovação. Como eu venho de um background da engenharia, eu acho que é até mais relevante ainda, porque eu acabo me conectando bastante com o tema de como falar de transformação para inovação em corporações que não nasceram inovadoras, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre as barreiras, a inovação nessas corporações. Beth Broca, compartilha a sua tela com a gente, está no canto inferior direito. Então vamos lá, né? Como já foi apresentada, então eu vou passar essa parte. Um ponto importante da gente falar é por que esse assunto é tão necessário, né? Quando a gente olha para as tecnologias exponenciais, que são essas que estão aí, algumas delas detalhadas na tela, eu coloquei aqui quanto tempo cada uma dessas tecnologias levou para atingir 50 milhões de usuários. Então eu tenho ali, o carro levou 62 anos, o telefone levou 50 anos, o iPhone levou 4 anos, o Twitter levou 2 anos e o Pokémon GO, que é um aplicativo, levou 19 dias. E por que isso é tão relevante? As tecnologias exponenciais, elas têm uma característica em comum, na verdade elas têm 6 Ds que as caracterizam, mas um desses Ds é o D da democratização. E o D da democratização, ele traz a seguinte característica atrelada a ele, ele torna acessível a tecnologia exponencial. Então hoje, quando eu vou falar de planejamento estratégico, quando eu vou falar de entender quem são meus concorrentes, de entender o ambiente de negócios, eu estou falando de um mundo no qual é muito democrática a forma de acesso a criar novos negócios, a criar novos serviços. Qualquer pessoa praticamente hoje pode criar uma nova empresa de uma maneira muito fácil. Isso muda a dinâmica de como a gente enxerga os negócios. As informações, elas não são mais restritas a poucos governos e grandes corporações, elas são acessíveis através da internet a qualquer empreendedor que esteja por aí querendo criar um novo negócio. E isso reflete na dinâmica da velocidade que as empresas têm que se reinventar. Na década de 60, o tempo médio de vida de uma organização dentro da lista da Fortune 500, ele era de 60 anos. A gente tem projeções que hoje é de 20. Então as empresas não têm conseguido, sistematicamente, se manterem relevantes por mais do que 20 anos, em média, nessa lista das 500 maiores do mundo. E a gente traz aqui que em todas as indústrias e mercados, as organizações estão sendo tomadas pelo imperativo da transformação. A gente tem que a taxa de progresso tecnológica, ela dobra a cada década. Os tomadores de decisão, eles acreditam que dois anos sem agir é o suficiente para eles ficarem para trás, né? Se eu ficar dois anos sem ter uma alguma atitude em relação à inovação, eu já não consigo me recuperar disso. Desde o 1965, a gente percebe uma caída, né? Uma queda significativa do retorno a investimentos sobre ativos. E isso nas empresas americanas que têm a produtividade crescendo ao longo do tempo. Apenas um em cada quatro executivos sentem que a empresa deles entende todo o potencial que a transformação digital pode trazer. E um em cada três vem um link claro da estratégia com a inovação e a transformação digital. Então a gente vê que, apesar do contexto do mundo ter mudado bastante, e dele refletir uma necessidade cada vez maior de inovar como sobrevivência, e não só mais como uma maneira de se tornar mais relevante ou de crescer, mas de sobreviver, apesar disso, poucas são as empresas que de fato conseguem atingir todo o potencial da inovação, transformar a inovação em resultado de fato e linkar isso à estratégia do negócio. Então a gente fala bastante isso, né? A definição de inovação são ideias que necessariamente gerem resultado. Essa é a diferença de invenção para a inovação. Então a gente precisa começar a encarar a inovação como um criador de valor ao longo do tempo para as organizações e colocá-lo como alavanca a estratégia dessas empresas. E não só como um item colocado de lado, como se fosse uma coisa realmente fluffy ali e que não agrega valor, né? Isso são invenções, são ideações, mas a ideia é 10% do trabalho. A grande parte difícil, hard da inovação são os outros 90% de você conseguir transformar essas ideias em um mercado endereçável de fato. Você achar quem vai pagar por essas ideias serem implementadas. E aí eu entro em pontos muito importantes quando a gente vai falar de indústrias que não nasceram inovadoras. Indústrias que vivenciaram o sucesso dentro de outra realidade. Se o ser humano ele é muito experiencial, o que a gente já viveu é o que transmite para a gente como a gente acredita que o mundo é. Então se eu experimentei sucesso fazendo de outra forma, uma forma de comando e controle, com uma cultura que conseguia fomentar resultados de outra maneira, dificilmente eu consigo perceber que aquilo era válido, aquilo era certo, aquilo gerava resultado, mas como o mundo mudou, eu preciso mudar. E aí a gente fala que quando a gente está falando de transformações para a inovação em organizações que não nasceram inovadoras e que não possuem uma cultura inovadora, a gente está falando muito mais de gestão da mudança do que de adoção de tecnologia. A tecnologia é fácil, o difícil é a gente transformar a tecnologia em resultado por meio das pessoas. Então a gente está falando de mudar as pessoas e a nossa organização. E aí, falando dessas barreiras que atrapalham essas organizações a conseguirem de fato trazer resultado por meio da inovação, a primeira barreira que a gente tem é a falta de conhecimento e capacidade de interno. Então eu estou falando o quê? Dificilmente você vê redes nas organizações, redes de inovação, que de fato têm experiência e conhecimento em inovação. Em geral você pega um gestor que já existia na companhia, ou que era um gestor de estratégia, ou que era um gestor de recursos humanos, ou que era um gestor de sustentabilidade, ou de marketing, e você atrela a inovação a ele. Qual que é o problema disso? Se eu tenho as pessoas responsáveis por fomentar essa mudança de cultura e inovação, sem experiência de fato em inovação e sem conhecimento de fato em inovação, dificilmente elas vão conseguir estruturar programas que trazem resultado no curto prazo para a inovação. Elas vão ter que aprender fazendo, e isso vai levar um período maior de tempo para que elas consigam trazer esse resultado. Segundo ponto, a cultura existente. E aí eu sempre gosto de colocar essa imagem com o passarinho na gaiola com a porta aberta, porque os passarinhos, se eles são criados em cativeiro, mesmo que você abra a gaiola, eles acabam voltando para dentro da gaiola. A cultura existente ela é muito forte, e a gente tem que ter maneiras sistemáticas de mudar a cultura existente para criar uma cultura de inovação. Eu estou falando de uma cultura em que aceite o erro como parte do aprendizado, mas que não aceite o erro como desleixo, que aceite o erro que é um erro tentando fazer as coisas de maneira nova, tentando achar uma maneira alternativa de resolver o problema, e que gere a aprendizagem através desse erro. Eu estou falando de uma cultura de menos hierarquia, menos comando e controle, mais colaboração com apelações a resultados individuais de maneira clara ao mesmo tempo. E eu preciso ter formas consistentes de mudar essa cultura. E eu vou falar um pouco depois em como fazer isso. Eu preciso ter uma cultura de times efetivos, nos quais eu consiga gerar resultado por meio desses times. Então eu preciso conseguir, né, tem um autor chamado Patrick, que ele escreveu um livro chamado As 5 Disfunções, The 5 Disfunctions of a Team, ou em português, Os 5 Desafios nos Teams. O que ele fala? Ele descobriu que times de sucesso, eles têm cinco características em comum, e que essas características são uma predecessora da outra. A primeira característica de um time que funciona bem em conjunto, que colabora de verdade, é o que a gente chama de confiança vulnerável. As pessoas precisam sentir que elas têm os pontos fortes e os pontos fracos delas expostos, para que o time tenha uma confiança na qual ninguém está buscando ser perfeito, todo mundo se entende. A partir da confiança vulnerável, você tem um conflito construtivo. Se eu estou discutindo com você, sem eu ter uma confiança vulnerável existindo, eu estou discutindo o nosso ego, não a melhor solução. Se eu tenho uma confiança vulnerável instaurada, eu estou discutindo realmente a melhor solução e não o nosso ego. Então, da confiança vulnerável, eu tenho um conflito construtivo, do conflito construtivo, eu tenho um commitment, só se eu tiver a chance de dar a minha ideia, que eu consigo me comprometer, não quer dizer que a minha ideia vai ser aceita, mas quer dizer que eu entendo por que aquela ideia foi tomada. Do commitment, que é o comprometimento, vem uma contabilidade, eu me sinto dono daquilo que eu me comprometi a fazer, e da contabilidade vem o resultado. Então, no fim das contas, o ponto é, numa cultura de comando e controle, a gente cobra muito a contabilidade de resultados, mas se a gente quer que os times de fato colaborem, a gente não vai conseguir ter a contabilidade de resultados se a gente não fomentar confiança. Se a gente não fomentar confiança vulnerável, se a gente não fomentar que as pessoas sejam elas mesmas e elas tragam para a mesa seus pontos fortes, e outras pessoas tragam outros pontos fortes, e como um time, um time isso funciona. Se a gente continuar numa cultura de tentar ter executivos perfeitos, a gente não vai conseguir, de fato, achar as potencialidades dessas pessoas. Como mudar uma organização? A gente falou muito, né, de, ah, eu preciso ter uma cultura de inovação, mas eu tenho uma empresa que é tradicional, como eu consigo fazer essa transição? Eu tenho quatro alavancas, esse estudo foi realizado com mais de 27 mil programas de inovação, de transformação organizacional, e as quatro alavancas que a gente traz são, primeiro, promover convencimento e convicção, isso é um nível pessoal, e quando eu falo um nível pessoal, as pessoas precisam experimentar uma forma diferente de fazer. O ser humano, ele não muda o comportamento porque tem lógica, ele muda o comportamento porque ele experimentou fazer de maneira diferente, e isso virou um novo. Não muda de hábito só, porque faz sentido mudar o hábito, a gente precisa experimentar o novo hábito de maneira consistente, para a gente conseguir internalizar aqui. Treinamento e desenvolvimento, eu preciso capacitar as pessoas para trabalharem de outra forma. Exemplo da liderança, que é o terceiro, eu não posso pedir para as pessoas mudarem a sua cultura, se os líderes não são exemplos de pessoas que trazem ideias diferentes, que implementam ideias diferentes, que tentam trabalhar de forma diferente. Mecanismos afirmativos ou mecanismos de reforço, como eu consigo, de fato, ter os sistemas formais da empresa reforçando os comportamentos que eu digo que eu quero que as pessoas tenham. Se eu falo, eu quero ter uma cultura mais inovadora, mas sempre que tem uma ideia diferente, eu bato ao invés de aceitar os aprendizados que ela traz quando ela dá errado. E na hora de promover as pessoas, eu promovo quem nunca abraça risco nenhum, a mensagem que eu passo para organização é muito clara, é uma mensagem de que no discurso eu quero inovação, mas na prática eu não quero. E as pessoas, elas vão seguir muito mais a prática. Nesse estudo, foi calculado qual o percentual de chance de sucesso atrelado a cada uma dessas quatro alavancas, e o que foi descoberto é que treinamento e desenvolvimento, apesar de ser a alavanca mais utilizada, ele te dá até duas vezes mais chance de sucesso numa transformação para a inovação. Qualquer uma das outras três alavancas, promover entendimento e convicção a nível pessoal, exemplo da liderança e mecanismos afirmativos, qualquer uma dessas outras três, geram até quatro vezes mais chance de sucesso. Então, a gente está falando de alavancas que são duas vezes mais poderosas do que treinar todo mundo. Outro motivo, outra barreira à inovação é a aversão ao risco. Não existe inovação sem risco, não existe você fazer de maneira diferente sem ter risco, mas não quer dizer que esse risco não possa ser mensurado, gerido, e você consiga, de maneira sistêmica, entender o risco e o resultado gerado e trazer valor ao longo do tempo, em médio, curto e longo prazo. As pessoas não... Não é que as pessoas não gostam de inovação. As pessoas não gostam de abraçar o risco atrelado à inovação. Então, você fazer exercícios sistêmicos para entender qual o tamanho do risco que você está tomando, e entender a pior coisa que pode acontecer se der errado, é um exercício que é muito válido quando você está falando de adoção de novas ideias. Outra barreira, falta link com a estratégia. Se a inovação é tratada como um apêndice, a minha estratégia é focada na operação, é focada na venda, é focada em novos contratos, mas eu tenho a inovação acontecendo aqui em paralelo com um monte de coisa colorida fomentando as pessoas. Se eu faço isso, a inovação não é vista como uma área que gera valor para a companhia. Se ela não gera valor, ela não é crível, as pessoas não confiam nela, as pessoas não gostam dela. E aí, na hora que chega o banho do próximo ano, a primeira coisa que acontece é tirar o orçamento da inovação com razão, porque ela não está gerando valor. Então, o que a gente sempre fala é a inovação tem que ser uma alavanca para a estratégia corporativa. Se eu quero aumentar meu market share, se eu quero aumentar minha produtividade, se eu quero aumentar seja o que for, eu preciso entender como a inovação, como fazer de maneira melhor, de maneira diferente, pode gerar esse valor. Então, a gente sempre fala que a inovação existe para duas coisas, para melhorar o conhecido e para criar o novo. Se eu falo do programa de Lean Construction, no qual eu estou reduzindo o lead time de execução de um processo, eu estou desenhando um processo novo dentro do paradigma da empresa, eu estou desenhando um processo novo que ele gera valor, ele reduz homem-hora dedicado a fazer aquele processo, ele reduz o uso de energia, ele reduz o uso de materiais, seja o que for. Eu estou redesenhando um processo para ele acontecer em menos tempo, fazendo de uma maneira diferente. É inovação. Eu estou gerando valor com isso. É uma invenção que gera valor. E aí, a gente sempre fala, esse tipo de inovação, que é a inovação de melhorar o que já existe, eu estou falando de produtos e serviços que existem, sendo utilizados para mercados e clientes que já existem. Então, eu estou falando de inovação, que é uma inovação core. Então, todos os programas de melhoria contínua, todos os programas de gestão, podem sim ser considerados inovação core. E eu tenho outro extremo, que é eu criar novos produtos ou novos serviços para novos clientes, que a gente chama essa inovação aqui de transformacional. Um portfólio equilibrado de gestão da inovação, ele precisa ter inovações core até transformacionais. Por quê? Porque a inovação core é a que a gente faz sobreviver hoje. É a que garante que a empresa existe e que ela consegue gerar resultado hoje. A inovação transformacional é a que garante que você existe no futuro. É a que garante, é a que permite que você tenha um amanhã num prazo um pouco maior e que você consiga ser relevante ao longo do tempo. E aí você pergunta, qual que é mais importante? As duas. Eu não posso morrer hoje porque não vai existir amanhã, mas eu não posso viver hoje para morrer amanhã. Então, eu preciso de um portfólio, aí a gente fala um portfólio de investimentos, igual a bolsa de valores mesmo, que mescle inovações core adjacentes e inovação racionais, porque o retorno ao investimento, obviamente, ele é maior, tem maior risco que a inovação nacional, mas a gente tem que ter o retorno de curto prazo, que é o da inovação core. Então, via de regra, a gente fala que um portfólio saudável de investimento e inovação, em média, e claro que depende da indústria, depende da tolerância ao risco, depende das metas, depende do seu ciclo estratégico, mas, em média, ele teria 70% do investimento em inovações core, 20% em inovações adjacentes, que é eu criar um novo produto para um público que eu já vendo, ou um novo público para um produto que eu já tenho, são as inovações que estão aí no meio do caminho, e 10% inovação transformacional. Em geral, programas sustentáveis, eles começam a, por meio do resultado de vindo da inovação core, bancar ou patrocinar a inovação transformacional, porque ela tem um retorno diferente. E por que isso é tão importante? Quanto mais próximo eu estou da inovação core, ou quanto mais próximo eu estou da inovação transformacional, diferentes são as abordagens, a estrutura organizacional, os recursos e competências, e as métricas e incentivos que eu tenho que usar. Quanto mais próximo da inovação core, mais eu posso fazer isso de maneira descentralizada. Quanto mais próximo da inovação transformacional, mais eu tenho que escolher poucas iniciativas e cuidá-las de maneira mais centralizada. Estrutura organizacional, quanto mais core, mais eu posso fazer para a própria equipe, financiada pela própria unidade de negócio, e medindo por unidades clássicas de retorno a investimento de curto prazo. Quanto mais transformacional, mais eu preciso de recursos separados, de dinheiro, fundos protegidos, e métricas que são não econômicas. Eu vou estar falando de métricas de maestorms, fazer o primeiro piloto, quantas pessoas eu consegui me envolver. E o importante é falar que a inovação transformacional, ela pode spinofar e virar uma nova empresa no grupo, porque ela descobriu um potencial negócio que tem um valor muito grande, ou ela pode virar uma coisa que vai ser internalizada na corporação. E aí, quando ela é internalizada, ela vira o quê? Inovação core. Porque aí ela vira produtos e serviços que eu vendo para pessoas que eu já tenho. E aí ela passa a ser medida por ROE e por VPL, e outras métricas tradicionais que a gente tem de resultado. Isso é muito relevante, porque você precisa ter um portfólio de investimentos em inovação que ele seja sistêmico, que ele tenha uma lógica de gestão para que ele consiga mesclar horizontes de inovação diferentes e mensurar o resultado que está sendo criado de curto, médio e longo prazo o tempo todo. Não é abrir mão do resultado de curto prazo para o de longo prazo, é como eu consigo ter um portfólio que contemple as duas coisas e que eu consiga entender essa dinâmica acontecendo. Falando do ecossistema de inovação, a gente precisa, aqui eu coloco, 12 alavancas para um sistema de gestão da inovação corporativa. Então, esses são os 12 itens. Ah, eu não tenho nada de inovação na minha corporação ainda. Esses são os 12 itens que você precisa pensar. Tanto em relação à abordagem, estrutura organizacional, recursos e competências, métricas e incentivo. E aí, uma dessas 12 alavancas, que ela é muito relevante hoje, é a alavanca de inovação aberta. Quando eu vou falar como eu consigo me conectar com o ecossistema de inovação para trazer novas ideias que muitas das vezes serão melhores do que as ideias que a gente tem dentro da própria empresa. Isso é muito relevante por quê? Por dois motivos. Primeiro, quando eu vou falar de inovação aberta, que é realizar esse tipo de iniciativa, eu preciso ter o mínimo de uma cultura de inovação interna rodando. Porque senão eu não consigo nem conversar com o ecossistema para trazer o valor. Mas a inovação só fechada, hoje ela não é suficiente para eu gerar valor a longo prazo. Então, a gente sempre fala que no mundo com aquelas tecnologias exponenciais que eu falei lá no início, você tem um mundo tão democrático que quando o acesso à informação ele é aberto, a melhor ideia, estatisticamente falando, mesmo que a sua empresa tenha centenas de milhares de pessoas, o mundo tem bilhões. Então, se o acesso à informação é democrático, a melhor ideia provavelmente está, estatisticamente falando, fora da sua empresa. Então, você precisa se conectar com o ecossistema e entender como você atribui risco, como você consegue trazer outras ideias, como você consegue co-construir e ser relevante, tanto doando para o ecossistema quanto recebendo dele. E aí, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é muito importante a gente entender que este envolvimento com startups, por exemplo, que é um movimento que tem acontecido com muito mais intensidade ultimamente, ele depende do seu objetivo estratégico. Então, quando eu falo que a inovação tem que ter um link muito claro com a estratégia, o que vai dizer se você vai fazer um desafio com startups, uma aceleradora, um hackathon, uma incubadora, se você vai fazer só uma conferência, depende do objetivo estratégico que você tem, se é fomentar cultura, se é buscar novos mercados, se é criar uma plataforma, se é resolver problemas de maneira sistêmica, dependendo da sua estratégia, existem startup engagement, existem formas de conexão com startups são mais ou menos recomendados. A gente precisa ter processos de gestão da inovação quando a gente é uma empresa, quando eu falo de uma startup, startup ela ainda não passou pelas dores do crescimento, ela muitas das vezes não passou ainda pela necessidade de ter processos estruturados, mas quando eu falo de uma corporação, a corporação ela precisa sim gerir a inovação de maneira disciplinada e consistente. Se você pega as empresas que são inovadoras ao longo dos anos e que são grandes organizações, como a Ideal, 3M, etc., elas são organizações que têm processos muito claros de gestão da inovação. Então, tem formas muito claras de entender como a inovação acontece, processos muitas das vezes dinâmicos, dado a natureza do assunto, mas absolutamente necessários para você garantir a criação de valor em todos os horizontes de inovação. E aí, o clássico sistema de gestão da inovação, ele vai passar pela seleção de ideias, classificação de ideias, priorização, até gerar resultado. Outra barreira que a gente tem, muito grande, a inovação corporativa, é a existência de redes de inovação que são centralizadores e de uma estrutura organizacional que não é adequada para tocar a inovação. Então, a gente sempre fala que a evolução da maturidade de inovação, quanto mais madura em inovação a modernização é, mais ela pode fazer de maneira descentralizada a gestão da inovação. Quanto menos madura ela é, mais de maneira centralizada. Então, a gente precisa ter redes de inovação no início da transformação que entendam que o trabalho deles é descentralizar a inovação e criar uma cultura inovadora. Se eles são pessoas que entendem a... Tudo que acontece de inovação precisa estar comigo, precisa ser do meu domínio, porque eu me sinto dono da inovação da empresa, se eles têm esse tipo de mindset, dificilmente eles vão conseguir evoluir o nível de maturidade de inovação da organização. Então, eu preciso, sim, no início, ter uma estrutura que ajude, não é igual criança, está começando a andar, você tem que dar a mão para ela conseguir andar, mas eu preciso deixar com que essas crianças andem sozinhas e que elas comecem a vibrar e que eu, rede de inovação, vire muito mais um dono da cultura de inovação que ajuda a fomentá-la na empresa como um todo do que o dono das iniciativas de inovação que aconteçam. E aí, o último ponto que eu queria trazer é que inovação exige em que a gente utilize muito a visão periférica na solução de problemas complexos. Porque problemas complexos, eles precisam que a gente vê, que a gente consiga ver além do óbvio. E existem alguns estudos que demonstram que para tarefas procedimentadas, metas e bônus funcionam muito bem. Se eu tenho uma meta clara e eu tenho um bônus claro atrelado àquela meta, eu coloco a cenoura, o pelinho corre mais rápido, o pelinho fecha, o foco e paga. Então, eu tenho um procedimento de vendas, eu tenho que vender mais, eu dou bônus pela meta. Quando eu falo de problemas fóruns complexos, e eu falo de problemas fóruns que precisam ter visão periférica, metas e bônus pioram a performance. Nesse tipo de iniciativa, a gente tem alguns estudos que demonstram que domínio, eu entendo o suficiente daquele assunto para eu estar envolvido nele. Autonomia, eu posso testar, eu posso errar e eu entendo que corporativamente isso é ok. E, pelo apósito, eu entendo o motivo principal, maior do que eu mesma, para aquilo acontecer, são as alavancas que aumentam a performance nesse tipo de problema. E aí, uma provocação que eu trago, eu tive uma professora na Singularity University que ela falava o seguinte, no futuro do trabalho, só vai existir um job description, que é Creative Adapted Problem Solving. Ou seja, no futuro do trabalho, só vai existir uma descrição de cargos. Eu consegui fazer de maneira criativa e adaptável a resolução de problemas. Porque as coisas procedimentadas, a máquina faz melhor do que a gente e tudo bem que ela faça. Então, a provocação que eu faço é o quanto as nossas métricas para a gestão que a gente aprende nas escolas clássicas de negócio são adequadas para o mundo na velocidade que a gente vive hoje e como o nível de ideias alternativas que a gente tem que encontrar para criar valor no mundo de hoje. Então, só uma coisa para provocar, para a gente pensar aí. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Segue aqui o meu e-mail, o meu Twitter que eu não uso muito, na verdade, mas segue o meu LinkedIn. Convido vocês a seguirem o Inova Simples, que é um Instagram que eu fiz uma plataforma junto com a minha sócia, Clarice, onde diariamente a gente coloca dicas de inovação e conteúdo de inovação traduzido em português para poder tornar acessível para a população brasileira. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Achei muito maneiro a gente fechar o QP Summit falando sobre inovação. Mais uma vez a gente fala sobre pessoas, o envolvimento de pessoas, a importância das pessoas fazerem a diferença. A gente fala muito sobre excelência operacional. Eu vou compartilhar uma iniciativa nossa aqui na Voito para contextualizar sobre esses diferentes graus de inovação. Você falou sobre uma inovação mais interna, o core, que a gente faz aqui através da melhoria dos nossos produtos, ajustes de materiais, otimização dos nossos processos internos. Para clientes que você já vende atualmente. Para clientes que a gente já vende atualmente. Daí a gente fala isso, né? Aí a gente começou um projeto, assim, inovação, pesquisa e desenvolvimento é algo que está sendo muito atrelado ao que a gente faz na Voito. Hoje a gente tem 47 pessoas no time, dessas, 25 estão no time de pesquisa e desenvolvimento e o restante fazendo a máquina funcionar. Aí, o que essas 25 pessoas fazem? Desenvolvem workshops, cursos, eventos, mentorias e por aí vai. Mas a gente começou um movimento de inovação mais diferente, mais intenso no início do ano com um projeto com mais potencial nosso. Eu até apresentei em primeira mão para a galera no início do dia de hoje, são os pocketbooks. Aí, criou uma spin-off dentro da Voito, ou seja, uma ramificação que surgiu uma nova empresa. A gente registrou um domínio pocketbook4u.com é um domínio internacional, já preparado para ser traduzido em vários idiomas. Abrimos uma outra empresa, um outro site, uma outra estrutura para poder fazer gestão diferente, porque de dentro do nosso processo de inovação, a gente acabou criando uma transformação em uma nova empresa. Então, assim, a gente está nesse movimento e inovação é, de fato, o caminho para diferenciar. Steve Jobs fala isso, inovação distingue os líderes dos que acompanham, dos seguidores, é uma coisa por aí. Então, assim, é muito importante a gente ter em mente que a solução para os problemas não está só no Seis Sigma, na excelência operacional, no Lean Manufacturing. na verdade, na uma crise, no ambiente de estresse, a gente tem dois caminhos, que vão até meio que juntos, buscar ser excelentes, sim, fazer as coisas de forma ótima. Isso é uma coisa muito importante de dizer. Lean e excelência operacional, eles não são aversos à inovação e nem a inovação é aversa a eles. Na verdade, todos eles, você pode encarar das duas formas. Se você pega, né, os estudiosos de Lean, existe um livro, Four Tides of Problems, que é um livro do Omak e do Shuk, que são aí os papas do Lean no mundo, que eles falam o quê? Eles falam que você tem melhorias incrementais, você tem inovações que são lá os seus A3 de plano e A3 de recuperação e você tem a inovação como o tipo de melhoria contínua, que é o mais complexo, de maior tempo, com maior esforço. Então, é uma visão que sai do Lean para a inovação. E você tem os grandes estudiosos de inovação falando, como eu disse, que você pode encarar a melhoria contínua como inovações incrementais, como. Legal. Então, não é que uma coisa nega a outra, elas são a mesma coisa. O ponto é que você pode chamá-las todas de melhoria e excelência. Inclusive, tem muitas empresas que têm chamado seus programas de inovação de sistema de produção 4.0, tentando atrelar a indústria 4.0 a isso. E não tem problema nenhum. Você pode chamar de bolinha, se você quiser. O importante é fazer. É. E tem muitas empresas que já tinham um viés de trazer mais o nome de inovação e acabam fazendo o caminho contrário. Legal. É, realmente. O importante é fazer, né? Esse que é o lance. É, isso é o 2 de qualquer maneira. Justamente. Então, não importa muito o nome, né? O Bruno Lopes, você fala assim, vimos ontem que o exemplo, né, com resultados positivos podem ajudar a mudar uma cultura de uma empresa. Como eu posso reverter uma situação que deu errado na implantação de alguma inovação? Aí vem o problema, né? Não, não tem problema. O ponto é, se você teve tempo de montar um portfólio e muitas empresas não fazem isso, então eu vou falar o caso, se você fez certo do início ou não. Se você teve tempo de montar um portfólio, é natural que algumas iniciativas vão dar errado, mas você consegue comunicar para a organização que o conjunto de iniciativas gerou valor. E aí você tá ok com isso porque a cobrança desde o início ela é combinada de ser no bolo e não na iniciativa a iniciativa sozinha, porque é normal elas não funcionarem. Se não, ah, eu tentei uma iniciativa nova e ela deu errado e era a única que eu tava tentando, que é a pior situação. Você pode fazer o seguinte, você pode atrelar o conhecimento que foi ganho desse erro ou dessa coisa não funcionar à criação de uma outra solução que não tenha o mesmo erro. Então você fala assim, ah, eu errei porque na hora de eu fazer o meu mínimo produto viável, eu não considerei todas as partes envolvidas que deveriam ser consideradas. Beleza, eu vou recuperar um valor maior do que o que eu perdi com isso aqui com essas outras iniciativas nas quais todas eu tô considerando o aprendizado que eu tive da primeira. E aí eu consigo trazer uma credibilidade. O ponto, tanto pra bolo, eu lido muito com boards e donos de empresa, né, presidentes, etc. A maior preocupação deles, nenhum dono quer perder dinheiro. Então a maior preocupação deles é você deixar claro o risco que ele tá tomando em fazer aquele investimento. E se você tem domínio da carteira que você tá tocando, se você tem domínio isso aqui é a tecnologia que já existe pra eu fazer uma coisa que já existe melhor. É claro que isso vai dar resultado. Então eu preciso realmente fazer uma gestão mais integrada da inovação pra conseguir ter mais tranquilidade pra passar pra esse presidente, pra esse board de acionistas e tal. O erro sempre pode ser convertido em aprendizado, né? E tem um caso, inclusive, da 3M, né, que a gente conhece. Não tem o caso do post-it da 3M que eles estavam desenvolvendo uma cola pra uma outra funcionalidade e descobriram o post-it que hoje é tão popular, né? Então assim, foi um acaso como vários outros que a gente pode citar que foram descobertos nesse processo inovativo, né? Exatamente. Nem sempre um erro. o Gmail foi um erro também, né? Eles estavam pesquisando outra coisa e encontraram o Gmail. Então assim, ninguém gosta de errar, mas a gente tem que aceitar que errar é parte do processo de aprendizagem. Você aprendeu a andar caindo, você aprendeu a matemática errando, e isso é normal. O negócio é como, se você não aceita que o erro é parte da aprendizagem, você nunca assume risco nenhum. E aí você fica estagnado. Tem uma frase que eu adoro, que ela fala que uma empresa quebra por dois motivos. Por fazer as coisas erradas ou por fazer as coisas certas por tempo demais. É. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso também. O custo de não fazer nada, ele é maior do que o custo de tentar alguma coisa nova. Justamente. Matadora, mandou bem demais. Muito obrigado mais uma vez. Fechamos os nossos conteúdos com chave de ouro, participação feminina, engrandecendo, embelezando o nosso evento aqui. Valeu, Glaucia. Espero que vocês... Eu agradeço muito a oportunidade. O trabalho de vocês é fantástico. Continuem fazendo isso porque a gente precisa muito, o nosso país precisa muito de conhecimento. E vocês são maravilhosos. Muito obrigada pela oportunidade. Contem comigo sempre que precisarem. Valeu. O mesmo também. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Bom final de semana. Tchau, tchau.